Hare Krishna, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um videocast do Ramayana aqui no Clube do Dharma. E hoje então a gente está aqui para ler o penúltimo capítulo do Ramayana, essa versão aqui romanciada pelo Krishna Dharma, cujo link para aquisição estará na descrição do vídeo. Então hoje, penúltimo capítulo pessoal, o que é isso? Já assim, realmente terminando. Então o último capítulo que a gente leu foi o capítulo 13 da última parte, terceira parte dessa obra, dessa versão, que foi intitulada Batalha Final. Então a gente viu o Ramachandra lutando contra o Ravana e como ele derrotou o Ravana. Resumindo. E agora o que? A grande provação de Sita. Esse é o capítulo que a gente vai ler hoje, penúltimo capítulo. Capítulo 14. A grande provação de Sita. Então, começando a leitura. Depois de testemunhar a destruição de Ravana, os deuses e Urshis partiram alegremente para suas várias moradas celestiais. Mata-lhe, curvou-se diante de Rama e recebeu permissão para retornar com sua carruagem a Indra. Rama observou o veículo celestial se erguer ao céu e desaparecer. Sua fúria contra os Rakshasas cessara por completo. Ele agora meditava na posse de Vibhishana como o novo rei de Lanka. Como a cidade estava sobre a terra, estava sob a jurisdição dos imperadores da terra, embora habitada pelos Rakshasas. Assim, Rama desejou instalar o piedoso Vibhishana como seu governante justo, a fim de restabelecer rapidamente a ordem na cidade devastada. Rama pediu a Lakshmana para realizar a cerimônia de consagração de Vibhishana no trono de Lanka. Sem demora, Lakshmana solicitou aos macacos que buscassem a água do mar em grandes potes de ouro. Com aquela água, ele consagrou Vibhishana devidamente, seguindo cuidadosamente as instruções dadas nos Vedas. Vibhishana sentou-se no trono e brilhou com o esplendor régio. Os Rakshasas ficaram felizes ao ver o irmão de Ravana assumir o governo de Lanka e trouxeram-lhe muitos presentes e ofertas. Vibhishana ofereceu tudo a Rama, que aceitou por amor ao Rakshasa. Tão logo a cerimônia foi concluída, Rama pediu a Hanuman que fosse rapidamente até Sita. Ele estava ansioso para revê-la e disse a Hanuman, Por favor, informe a princesa acerca das boas-novas. Anseio por vê-la. Diga-lhe para se preparar, pois muito em breve me encontrarei com ela. Hanuman imediatamente partiu para os jardins. Ao passar por Lanka, foi homenageado pelos Rakshasas, que uniram as palmas das mãos quando ele passou. Não demorou a chegar ao bosque de Ashoka, onde viu Sita ainda deitada ao pé da árvore sinchapa. Ela não sabia da vitória de Rama e parecia triste. Ao ver Hanuman, no entanto, ela rapidamente se levantou esperançosa. Certamente o macaco devia estar trazendo boas notícias. A princesa ouviu com ansiedade Hanuman lhe contar tudo o que acontecera. Ó dama piedosa, a vitória sorriu para o seu esposo. O demônio Ravana não existe mais e o virtuoso Vibhishana é agora o governante de Lanka. Querida mãe, suas aflições chegaram ao fim. Por favor, esteja pronta para receber Rama, o seu senhor. Sita experimentou uma alegria atordoante. Ela se viu incapaz de responder e simplesmente ficou parada por algum tempo, olhando para Hanuman com lágrimas cascateando de seus olhos. Por fim, ela disse com a voz embargada. Ó macaco bondoso, não consigo pensar em nada que eu possa lhe oferecer em troca dessa notícia. Nem ouro, nem prata, nem gemas. Nem mesmo a soberania de todos os mundos iguala-se ao valor dessa mensagem. Hanuman respondeu que ouvir sua resposta alegre era uma recompensa mais valiosa do que qualquer presente. E, tendo visto Rama emergir vitorioso e feliz, não havia mais nada que Hanuman pudesse desejar. Sita elogiou Hanuman repetidas vezes e o macaco ouviu de cabeça baixa com as palmas das mãos unidas. Quando a princesa se calou, ele lhe disse Se me permitir, punirei essas rakshases perversas que tornaram sua vida tão tormentosa. Eu gostaria de dar-lhes uma violenta lição. Elas certamente merecem a morte por sua má conduta contra você, ó dama divina. Sita refletiu em silêncio por alguns momentos. Ela olhou para as rakshases que estavam sentadas um pouco ao longe, já desinteressadas dela agora que Ravarno estava morto. Voltando-se para Hanuman, Sita respondeu Essas rakshases estavam simplesmente cumprindo a ordem de Ravarno. Nenhuma culpa recai sobre elas. Além disso, qualquer sofrimento que senti foi certamente o resultado de meus próprios erros passados, pois essa é a lei universal. Em verdade, existe uma máxima antiga que é sempre o código dos virtuosos. Um homem justo não leva em consideração as ofensas que outros lhe cometem. A todo custo, ele sempre cumpre o voto de não retribuir o mal com o mal, pois os virtuosos consideram a boa conduta o seu ornamento. Sita disse que a compaixão sempre deve ser mostrada aos pecadores, pois nunca se encontrou alguém destituído de pecados. Advertido dessa forma, Hanuman corvou-se diante dela e não argumentou. Sita falara muito apropriadamente em conformidade com seu caráter nobre. Depois de refletir sobre suas palavras por alguns momentos, o macaco perguntou, desejo voltar agora para Rama, por favor, permita-me levar uma mensagem. Sita respondeu que tudo o que ela desejava era reencontrá-lo. Hanuman garantiu-lhe que muito em breve ela o veria. Depois de reverenciá-la mais uma vez, ele retornou ao palácio de Vibhishana, onde Rama o aguardava. Ouvindo sobre a condição de Sita, Rama pediu a Vibhishana que fizesse os arranjos necessários para que ela recebesse roupas e ornamentos celestiais. Ó rei dos Rakshasas, por favor, providencie que a princesa seja banhada com bálsamos celestiais e receba primorosas vestes de seda. Então, conduza a princesa até aqui. Meu coração arde com desejo de reencontro. Vibhishana foi pessoalmente a Sita com as instruções de Rama. Mas Sita, ansiosa por ver Rama, apenas diz Desejo ver meu esposo imediatamente, sem me banhar ou trocar minhas vestes. Sita sofrerá quase um ano de torturas. Por todo esse tempo, ela nunca parou de pensar em Rama, nem mesmo por um dia. Como poderia esperar mais? Vibhishana respondeu gentilmente, dizendo que era o desejo de Rama que ela se aprontasse. Sita, aceitando a palavra de Rama como sua ordem, aqueceu e Vibhishana imediatamente providenciou seu banho e roupas. Em pouco tempo, a princesa estava adornada com vestes caras e joias dignas das consortes dos deuses. Ela subiu num palanquim de ouro enfeitado com joias celestiais, sobre o qual ela foi levada à presença de Rama. Multidões de Rakshasas e macacos encheram as ruas, todos ansiosos por um vislumbre da princesa. Sentada no palanquim atrás de um véu de seda, Sita brilhava como o sol envolto por uma nuvem. Rakshasas, trajando vestes escuras e turbantes e carregando cajados com sinos, abriam o caminho para ela. A multidão de curiosos, que clamava como o oceano, abria a passagem para a procissão que percorria lentamente a rodovia principal. Vibhishana foi em frente e informou a Rama que sua esposa estava a caminho. Ouvindo que ela estava num palanquim fechado, Rama disse a Vibhishana, A princesa deve ser solicitada a descer e prosseguir a pé. O povo deseja vê-la e isso não é condenado pelas escrituras. Uma casa, um véu ou um traje nunca são a proteção de uma mulher casta. Somente o seu caráter é seu escudo. Lakshmana, Sugriva e Hanuman olharam para Rama com surpresa. Ele parecia estar descontente com Sita. Sua expressão era severa e pensativa. Enquanto Vibhishana conduzia Sita à sua presença, Rama olhava para ela sem sorrir. Sita ficou muito feliz em ver Rama novamente e seu rosto brilhava como a lua, mas ela se sentiu envergonhada quando viu sua expressão grave. Seu corpo começou a tremer e ela se colocou diante de seu esposo com a cabeça baixa e de mãos postas. O coração de Rama estava partido. Ele queria profundamente mostrar seu amor por Sita e aceitá-la de volta imediatamente, mas temia a censura pública. Como rei, ele queria dar o melhor exemplo para o povo. Sita esteve na casa de outro homem por quase um ano. Quaisquer que fossem as circunstâncias, isso certamente seria criticado por algumas pessoas. Questionamentos sobre a castidade dela poderiam ser levantados, o que nunca seria aceitável para a esposa de um imperador. Olhando para Sita, cujo rosto estava banhado em lágrimas, Rama disse Ó abençoada, eu a ganhei de volta nesse dia. Depois de vencer meus inimigos em batalha, vinguei o insulto que me foi feito por meio do seu rápido. Você também está totalmente vingada, ó princesa, pois o perverso Ravana não existe mais entre nós. Rama interrompeu sua fala. Seu coração hesitava a dizer o que vinha a seguir. Firmando sua mente, continuou a dirigir-se à Sita que tremia à sua frente. Agora que limpei a mancha do insulto em minha nobre casa e estabeleci minha veracidade e determinação, não me resta mais nenhum a fazer no tocante a este assunto. Ó gentil dama, não realizei esse esforço pelo desejo de tê-la novamente como minha esposa. Você morou por muito tempo na casa de outro. Como então posso levá-la de volta para minha casa? Seu bom caráter se tornou suspeito. Ravana apertou você em seus braços e olhou para você com olhos de desejo. Diante dos acontecimentos, não tenho mais nenhum apego por você. Por favor, vá para onde desejar. Talvez você possa encontrar abrigo em Lakshmana, ou Bharata, ou Shatrugna. Ou mesmo em Vibhichina. Tão linda como você é, ó Sita, como Ravana poderia ter deixado você sozinha? Sita ficou em choque. Ela chorou alto e estremeceu como uma muda apanhada em uma tempestade. Extremamente envergonhada pelas palavras do marido, ela se encolheu. A fala de Rama a perfurou como flechas envenenadas, e ela chorou de dor por um longo tempo. Gradualmente reunindo seus sentidos, ela respondeu a Rama em tons vacilantes. Por que se dirige a mim, com palavras tão rudes, ó herói, como um homem comum se dirige a uma mulher vulgar? Você está julgando todas as mulheres pelos padrões de alguns poucos degradados. Deixe de lado suas dúvidas sobre mim, pois não há culpa sobre mim. Quando Ravana me agarrou, dei comigo desamparada e fui arrastada contra minha vontade. Embora eu não tivesse domínio sobre meu corpo, meu coração permaneceu sobre meu controle e não se desviou de você nem mesmo ligeiramente. Apesar de termos vivido juntos tanto tempo com grande amor, você ainda não confia em mim? Essa é a minha ruína. Aborrecida, Sita divertiu Rama e zombou de sua pessoa. Por que ele se esforçara tanto? Ele poderia ter enviado uma mensagem com Ranuman, dizendo que ele a rejeitava. Então, ela teria imediatamente desistido de sua vida e o poupado de todo o esforço da guerra. Parecia que ele havia simplesmente cedido à raiva, assim como um indivíduo comum. Tal como um homem mesquinho, ele não considerou a devoção e castidade que ela lhe dedicara. Esquecido de suas origens divinas, ele a considerou uma mulher comum. Sita, ainda chorando, voltou-se para Lakshman. Ó príncipe, por favor, erga uma pira para minha pessoa. Eis o meu único recurso agora. Não desejo mais viver agora que fui atingida pelas falsas acusações. Visto que meu esposo me renunciou numa reunião pública, entrarei no fogo, dando fim à minha vida. Lakshman indignou-se. Como Rama podia agir dessa maneira? Ele olhou para seu irmão, mas Rama permaneceu impassível. Ele respondeu o olhar de Lakshman com um leve aceno de cabeça. Lakshman entendeu o comando e, apesar de profundamente angustiado e perplexo, construiu uma pira. Rama parecia Yamarad, o deus da justiça. Ninguém ousou se aproximar dele ou dizer algo. Apenas Sita chegou perto dele. Ela caminhou em torno dele com respeito, após o que caminhou para o fogo ardente. Diante das chamas, a princesa orou de mãos postas. Se eu nunca fui infiel a Rama, seja em mente e palavra do corpo, que o deus do fogo me proteja por todos os lados. Porque meu coração sempre habita em Rama, o deus do fogo pode me levar agora. Porque todos os deuses são testemunhas de minha castidade, que o deus do fogo me proteja. Depois de proferir essa oração, Sita caminhou ao redor do fogo e, sem medo, adentrou a pira bem diante do olhar da vasta assembleia. Sita aparecia em um altar de ouro com seu fogo sagrado. Deuses Urshus, Gandharvas, Siddhas e outros seres divinos observaram Sita caminhando profundamente para dentro do fogo enquanto todas as mulheres na assembleia gritavam. Sita parecia uma deusa caindo do céu para o inferno. Um suspiro de espanto e assombro veio da multidão quando ela desapareceu por entre as chamas. As lágrimas de Rama cegaram seus olhos e afligiu-se ouvindo os clamores do povo. Com sua mente voltada para a virtude e seu coração dilacerado pela tristeza, ele observou Sita entrar no fogo. Do céu, os deuses encabeçados por Brahmá dirigiram-se a Rama. Como você permite que essa dama divina dê entre as chamas? Você não se lembra de sua verdadeira identidade? O que está fazendo, senhor? Rama olhou para os deuses e postou suas mãos. Eu me considero um ser humano, ele respondeu. Meu nome é Rama, filho de Dasharatha. Que Brahmá me diga quem fui em minhas vidas anteriores. Do céu, o Brahmá de quatro cabeças sentado sobre seu cisne respondeu. Ó Rama, eu o conheço como o criador original do cosmos. Você é Vishnu, o Narayana, o Senhor Supremo, que é a única pessoa, mas que possui muitos nomes. Todos os deuses vêm de você e os mundos repousam sobre sua energia. Você existe dentro e fora de todas as coisas e reside no coração de cada ser. Sua existência e ações são inconcebíveis. Você apareceu como Rama para a destruição de Ravana e a libertação de seus devotados servos. Agora que cumpriu seus propósitos, você deve regressar à sua própria morada. Rama abaixou a cabeça e não disse nada. Naquele momento, o deus do fogo emergiu das chamas segurando Sita em seus braços. A princesa estava vestida com uma túnica vermelha e brilhava como o sol nascente. Ela usava uma guirlanda de flores celestiais e estava adornada com joias radiantes. Seu cabelo escuro e encaracolado emoldurava seu rosto que brilhava como uma beleza transcendente. Agni colocou Sita diante de Rama e falou com uma voz que rebombou como um trovão. Aqui está sua esposa Sita. Nenhum pecado existe nela, nem por palavra, ação ou pensamento, nem mesmo por meio do olhar. Ela foi infiel a você em algum momento. Ravana arrebatou a princesa à força quando ela estava indefesa e abandonada. Embora ele a tenha mantido prisioneira, a mente e o coração dela permanecerão focados em você a todo momento. Ela não cedeu em um único pensamento para Ravana, apesar de tentada e ameaçada por ele de várias maneiras. Portanto, ó Rama, aceite-a de volta com o coração aberto. Rama sentiu grande alegria ao ouvir o discurso de Agni. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ele respondeu ao Deus do fogo. Sita precisava dessa aprovação purificatória. Caso contrário, o mundo teria me condenado como tolo e controlado pela luxúria. Ela morou na casa de Ravana por muito tempo e sua castidade teve de ser provada para o mundo embora eu soubesse de seu amor absoluto por mim. Em verdade, protegida como ela estava por seu próprio poder moral, Ravana jamais poderia ter violado Sita assim como o mar jamais pode transpor a praia. Rama declarou que Sita é tão inseparável dele quanto a luz do sol não pode ser desassociada do sol. Ele não poderia renunciá-la exatamente como o homem virtuoso jamais se vê capaz de renunciar à justiça. Sita floresceu de felicidade. Ela se sentou ao lado de Rama em um trono dourado. Os deuses e Urshus apareceram na Assembleia oferecendo louvores a Rama. Nesse momento, Shiva veio pessoalmente perante Rama e lhe disse, Você matou o tormento e pavor do universo, oh Rama. Agora você deve partir para Ayodhya e confortar seus parentes. Então, permita-se o prazer de governar este mundo por muito tempo. Shiva disse a Rama que seu pai da Sharatha estava presente, sentado numa carruagem no céu. Rama olhou para cima e viu a carruagem descendo lentamente. Seu pai, num corpo que brilhava com o esplendor celestial, apareceu ali e olhou para o seu filho. Saindo da carruagem, desceu à terra e abraçou Rama com força. Uma vez, sentado ao lado de seu filho, começou a falar. Embora eu resida com Indra, não sinto tanto prazer em seu reino como sinto agora ao reencontrá-lo. As palavras proferidas por Keikei ao enviar você para o exílio ainda estão gravadas em meu coração, mas hoje estou totalmente livre de minha tristeza. Você me redimiu, querido Rama. Quatorze anos se passaram e seu exílio teve fim. Anseio por ver você retornar a Ayodhya e assumir o trono depois de pacificar Koshalya e o poderoso Bharata. Oh Rama, agora eu entendo sua identidade. Você é o Senhor Supremo, nascido na terra para o bem do mundo. Rama pediu a seu pai que retirasse as palavras que proferiu quando repudiou Keikei e seu filho. Ambos eram inocentes sob todos os aspectos. Dasharata concordou com o pedido de Rama. Ele abraçou Lakshmana e o elogiou por seu serviço abnegado a Rama e pediu-lhe que continuasse esse serviço depois que Rama se tornasse imperador. Em sequência, Dasharata dirigiu a palavra Sita. Oh filha, não pense em mal de Rama por seu repúdio a você. Ele apenas desejava provar sua pureza absoluta. Você ter entrado no fogo foi um ato que ofuscará para sempre a fama de todas as mulheres virtuosas. Sita reverenciou seu sogro após o que ele subiu novamente em sua carruagem aérea e partiu para os céus. Os outros deuses prestaram homenagem a Rama e rumaram para suas próprias moradas. Indra, porém, demorou-se ali. Aproximando-se de Rama, ele disse Um encontro com os deuses nunca pode ser em vão. Oh Rama, por favor, diga-nos o que você deseja e realizaremos isso de imediato. Sorrindo, Rama pediu a Indra que devolvesse à vida todos os macacos mortos, incluindo aqueles cujos corpos haviam sido rasgados e devorados. Ele também pediu que, onde quer que os macacos vivessem, deveria haver frutas e raízes abundantes para sua alimentação. Indra respondeu Embora difícil de conceder, seu desejo será atendido. Que todos os macacos se levantem novamente, mesmo aqueles decapitados ou mutilados. Que eles se reúnam com suas famílias e que árvores cheias de frutas em qualquer estação cresçam para sempre onde morarem. O poderoso Deus borrifou o néctar celestial do céu. Os macacos que estavam mortos então levantaram-se do chão surpresos ao se verem curados e restaurados à vida. Eles se entreolharam e perguntaram Que milagre é esse? Eles pularam de alegria e gritaram, Juntando-se como um grande oceano rugiente. Indra despediu-se de Rama e partiu com todos os outros deuses. Quando as carruagens flamejantes dos deuses desapareceram no céu, Rama ordenou que os macacos acampassem durante a noite, enquanto ele e Sita descansavam no palácio de Vibhichina. E assim termina o capítulo 14, penúltimo capítulo, intitulado A Grande Provação de Sita. Então, a gente viu como Sita foi colocada à prova pelo próprio Sr. Rama. Episódio bem chocante. Todo mundo que lê o Rama geralmente fica chocado com essa passagem. Mas não acabou. Semana que vem, então a gente vai ler o último capítulo, que será O Retorno à Ayodhya. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram Hare Krishna